Música Era 1958, o mundo conhecia Pelé e o Brasil dava um show de bola. A taça do mundial era nossa. A taça do mundo é nossa, com brasileiro, não há que possa. Depois do primeiro título, vieram mais quatro e o pentacampeonato fez o país vibrar. A taça do mundo é nossa. A disputa de um grande jogo mexe com a emoção de quem está dentro do campo, de quem está na arquibancada e também, por que não, de quem trabalha na cobertura jornalística. A partir de 1982, Maral começa a fazer parte da história das copas. A cidade passou a marcar presença em cada mundial com a participação do Carlito. Eu confesso que vi muita coisa nas copas do mundo e eu pretendo fazer dez copas. Então eu estou na oitava. E depois transformar isso num livro, num documentário ilustrado também, porque muita coisa a gente conseguiu extrair daí. Diretor da Rádio Vanguarda FM, o jornalista foi o pioneiro em transmitir direto as curiosidades de cada copa. Não conheço outra equipe do interior que tenha feito tantas coberturas de copa como a Rádio Vanguarda. O Carlito já é tradicional a presença dele em todas as últimas copas do mundo. Já quando começa a se aproximar a época da Copa, já se forma a equipe. E para nós marauenses, com certeza absoluta, nós nos sentimos muito gratificados com isso. As primeiras transmissões foram com pouco recurso e muito trabalho. Nós fazíamos boletins por telefone. Naturalmente alimentava os boletins, no caso da Espanha, depois fomos para o México, do México para a Itália. E já a partir daí começava, já surgiam os celulares e tal. Mas a gente fazia boletins por telefone, gravava previamente, alguma ou raramente se fazia ao vivo. Em 82 a gente gravava e depois a emissora colocava no ar. Já a jornada esportiva que a gente transmitia, a gente formava a rede, como hoje ainda a gente forma a rede com a rede Guaíba na hora do jogo. Os bastidores, entrevistas com gente famosa e a história cultural de cada país passaram a ser transmitidas também. A coisa mais importante é que a gente faz uma cobertura diferenciada, não é propriamente só futebol. Nós cobrimos outros fatos de economia, sociedade, o comportamento, a atitude, como é que o povo daquele país vive. Luíde também é jornalista. Na vanguarda, comanda o programa esportivo Ponto e Contraponto. Acreditaria eu que o Ronaldinho Gaúcho teria uma vaga. A partir de 2006, resolveu seguir os passos do pai e encarar de perto o maior espetáculo que todo apaixonado por futebol adoraria participar. Então, 2006 foi um impacto para mim, porque eu não conhecia nada daquele circo montado para a Copa do Mundo. E foi um grande circo, porque aquilo é uma coisa fantástica. Quem tem oportunidade de ir, realmente vai se surpreender, porque você entra naquele clima de Copa. Junto com o Luíde, chegaram as novas tecnologias. E a internet passou a ser uma grande aliada nas transmissões. Eu vivenciei o jornalismo diário, tendo que buscar pauta, tendo que buscar matéria, me escorando em hotéis para pegar sistema wireless para poder enviar material da porta do estádio. Foi uma experiência bastante interessante, que a gente vem aperfeiçoando. E agora, em 2009, que eu pude incrementar, resolvi ir sozinho, dar um peitaço e ir para a Copa das Confederações. E hoje já estamos partindo para a oitava Copa do Mundo, que é na África do Sul, mas já incorporado com nova tecnologia. Nós vamos trabalhar, na verdade, uma plataforma de mídia diferenciada nesse ano. Nós vamos trabalhar com texto, áudio e vídeo, que é uma coisa até então não experimentada por nós. Vídeo para a internet, nós vamos trabalhar com dois blogs diários, além do Vang TV, que vai ser um suplemento do site da Vang FM. A Rádio Vanguarda foi a primeira FM a transmitir futebol. Muitos não acreditam que uma rádio do interior, um jornal do interior, possa estar em um evento de tamanha magnitude como é a Copa do Mundo. E isso é verdade, porque existem barreiras, desde a questão de viabilidade financeira para si. Então a gente faz todo esse trabalho, vai cobrir e mostra, na verdade, o trabalho que vem se solidificando. A Copa de hoje vai ser, para nós, melhor que a de 2006. Por quê? A tecnologia nos permite isso. Hoje estamos dispondo do melhor da tecnologia para cobrir. O que os veículos dos grandes centros têm, nós já hoje temos condições de fazer.